Bem-vindos ao Estorizando! Hoje, sexta-feira, é dia de questão da semana. Toda semana, aqui no canal, vai ter correção de questão, correção de prova, tudo para te ajudar a ter melhores resultados. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de dar um like nesse vídeo e, é claro, de se inscrever nesse querido canal. Aqui, nós também temos um grupo do Telegram em que eu disponibilizo lista de exercícios gratuitas para você. E essa lista que a gente está corrigindo é a nona lista exclusiva sobre a Era Vargas, já que cai bastante no Enem. Hoje, nós vamos discutir um pouquinho sobre a questão da censura, da comunicação na Era Vargas, mais especificamente no Estado Novo e uma questão que já caiu na prova do Enem sobre esse assunto. Se quiser mais informações sobre a lista de exercícios, o link está aqui embaixo. Gente, essa questão foi de 2017. Se você quiser fazer essa questão antes da gente corrigir, eu te aconselho. Já aperta um pause, faz aí a questão e depois vem corrigir comigo. Combinado? Vamos ao texto. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. Olha que forte esse texto, né? Mesmo sendo um texto curto, ele diz muita coisa. Ainda mais, olha só, ele fala assim, ó. O significado das palavras importa pouco. Isso aqui é um trecho importante. E a frase também. Não sei se vocês sabem, mas o Goebbels foi o ministro da propaganda do Hitler, tá? E muitos diziam que era o braço direito de Hitler, porque a propaganda fazia muita diferença no Estado nazista. Outra coisa legal de olhar é sempre a fonte, tá? Aqui, ó. Propaganda política e controle dos meios de comunicação. E o livro chama Repensando o Estado Novo. Importante para a gente ver. Vamos à pergunta. O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo. Estado Novo, para quem não sabe, ditadura varguista. Sendo fundamental a propaganda política na medida em que visava. Gente, o que significa isso? É sempre bom entender o comando da questão. Muitas das vezes, os distratores fazem o que com vocês? Tem relação com o que está sendo discutido, mas não atende ao comando da questão. O que ele fala? A propaganda política na medida em que visava. Então, o controle sobre os meios de comunicação foi uma marca. Sendo fundamental a propaganda. Na medida em que visava. O que significa isso? Qual é o objetivo em fazer esse controle, em fazer essa propaganda política? Beleza? Então, é isso que a gente tem que procurar aqui nas alternativas. Vamos lá. Letra A. Conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. Aí, muita gente vai parar e pensar. Mas, Tati, o Vargas não era um novo governo. Ele estava no poder desde 1930. Por um lado, sim. Mas, por outro, é um novo governo. Por quê? É um novo tipo de governo. É um novo tipo de poder. Que é o Estado Novo. Então, legitimar o Estado Novo. Fazer com que o Estado Novo seja reconhecido pela população é importante. Principalmente por ser um poder ditatorial que dá mais poder ao líder. Com certeza é importante. Mostrar para a população a importância desse governo. Legitimar. Colocar essa nova forma de governo como legítima. Por isso, a letra A é o gabarito. Faz todo sentido. E aí, toma cuidado que você mesmo pode ficar desconfiado ou desconfiada. Por isso que eu falei. Ah, mas não é novo governo. É o novo governo. Não é um novo governante. Mas a forma de governo é diferente, né? Você tem uma ditadura. Você tem uma nova constituição. Você tem novas questões acontecendo. De todos os sentidos. Em questão de justiça. Em questão de sindicato. De trabalho. Etc. Etc. O próprio DIP é um órgão específico da propaganda. É totalmente novo do que existia antes. Então, é importante essa reflexão. Polícia letra A. Tá certo. Vamos ver as outras. Ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas. Isso aqui pode confundir vocês. Se você não lê, né? Se você lê muito rápido e tudo, pode confundir, né? Porque quando você fala ampliar o envolvimento das multidões, faz sentido esse envolvimento. Que você vai ficar mais próximo com esse envolvimento. Porque a propaganda serve justamente pra isso, né? Pra se aproximar. Pra convencer. Etc. Só que, gente. Olha só que interessante. Essa aqui é o distrator me engana que eu gosto. Que eu chamo assim, né? Porque começa muito bem ampliar o envolvimento das multidões. As multidões vão se envolver mais. Mas nas decisões políticas, em uma ditadura, as populações, as multidões, o povo tem mais ou menos decisão política? Menos, muito menos, né? Governo ditatorial, autoritário. Então, letra B, de jeito nenhum, tá? Aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil. De novo, aí, ó. É um distrator interessante. Por quê? Comunicação, você vai ter mais propaganda, mais tudo. Mas vai aumentar a oferta de informação pública para a sociedade? Olha o próprio texto que te ajuda, ó. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco. Não falamos pra dizer alguma coisa, mas pra obter efeitos. Então, esse discurso, esse controle da comunicação, o DIP, não é pra fornecer informação pública, o que necessariamente tá acontecendo. Mas é pra oferecer, fornecer informações que interessam ao Estado. E não só informação, né? Porque aí, tá falando aqui, ó. As palavras não têm significado, né? O que tem significado é essa atração, é essa legitimação, é a figura do Vargas, é o quanto Vargas é importante pro país. Tudo isso aí é importante. E não a questão de informação pública pra sociedade, né? Na verdade, você tem a censura, que vai esconder, por exemplo, questões de prisão, tortura, etc. Porque as pessoas acham que isso não aconteceu na ditadura varguista, mas aconteceu sim, tá? Então, você tem muito mais censura, escondendo aí muitas coisas, mostrando só de fato o que interessa, né? É como se fosse um grande Instagram do Vargas aí. O Vargas não ia queimar o filme dele no Instagram. É só mostrar ele na praia bonitão, sabe como é que é? Entende? Então, não vai aí falar todas as informações. Bom, vamos a D. Estender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil. Gente, isso aqui é em oposição ao que tá colocado aqui, né? Um distrator que a gente chama de oposição. Se a pessoa não presta atenção, ela marca o contrário, o oposto. Primeiro, vai estender a participação democrática num período ditatorial? Não. Muito menos os meios de comunicação que ele tá ensinando aqui pra gente justamente sobre o controle da comunicação, né? E não que as comunicações tenham mais liberdade. E letra E, alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo. De novo, não, né? Não vai alargar o entendimento. Vai aí convencer a população dessas questões do novo governo. Mas não vai fazer, permitir com que as pessoas entendam mais sobre a ditadura. Entendam mais. Entendam os bastidores, o que de fato realmente tá acontecendo. Não. Na verdade, é uma maquiagem de tudo que tá acontecendo. E tem uma diferença muito grande aí. Por isso, letra A vai ser a melhor opção pra gente conquistar o apoio popular na legitimação desse novo governo. Ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta sobre essa questão, sobre o Estado Novo? Tem alguma questão que você tá na dúvida? Coloca tudo aqui embaixo pra mim, que eu posso corrigir pra você numa próxima questão da semana. Tem alguma outra prova que você quer ver aqui, além do Enem, também coloca aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal e de dar um like nesse conteúdo. Tem grupo no Telegram, lista de exercício. Tem historizando no Instagram, no Twitter, no TikTok. Enfim, tudo pra você. Eu espero vocês por lá também. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima.